Olá Quinto Ano, como você está? Então, hoje é dia de correção Vamos corretar o exercício do livro The Bridge, página 14 Ok? 14 Ok, eu lhe mandei o áudio Então a professora já mandou o áudio E você já ouviu Então eu vou lhe fazer breve Vou falar só quem é o paciente E qual é o problema de saúde Ok? Então, para a letra EA Nós temos Mr. Wayne E ele tem Flio e temperatura Ok? Então Mr. Wayne Não, Mr. Wayne Não, porque este é um garoto Então este é Mr. Wayne E esta é a resposta para a letra A Ok? Esta é a resposta para a letra A Letra B Nós temos o paciente Miss Trudy Ok? Ok? E E Ela tem uma forte A forte A forte A forte Não E não Porque este é um earache Ok? Então esta é a resposta A forte 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 E Elle A forte A forte of this exercise, page number 15, we have letter E. The patient is Mr. Tail. Could be him, not him, and not her. So, this is Mr. Tail, and he's got, he's coughing a lot. Tá tossindo muito. This is the answer. And the last one, letter F. We have Luke, the patient, and he has a stomachache. No, no, stomachache. You see the bag on her stomach. So, he has a stomachache. Alright? The last exercise is exercise number two. You had to read the situations and choose the right comment. Então, pra cada situação, há um comentário, um conselho. Alright? Here we are using the should and may and must words, que são palavras que indicam possibility or something that you need to do. Alright? Recommendations. Ok? So, let us see. Letter A. What's the matter? Patient. I've got the flu. Então, já? Corrijam aí. Letter B. Patient. I'm feeling very tired. Doctor. Letter C. You should rest. Você deveria descansar. Ok? Corrijam. Letter C. Doctor. I'll prescribe some medicine. Patient. When should I take them? Então, ele disse que prescreveria, né? Um remédio. E ela pergunta quando deveria tomar esse remédio. Em que horários? Alright. The letter D. Fred. Lucy. I've got a stomachache. And Lucy. You shouldn't eat a lot. Você não deveria comer muito. Ok? And letter E. Patient. What can happen if I take this medicine? O que pode acontecer se eu tomar esse medicamento? Doctor. You may feel a bit sick. Você pode se sentir um pouco mal. Alright? So, these were the exercise. Ok? Hope to see you in our online classroom today. Bye-bye. See you soon. Bye-bye.